FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL EA SPORTS EFC 24 NA AREA YUTME TEAM Pessoal no vídeo de hoje vou trazer um especial dos melhores técnicos para vocês lucrarem aqui no seu YUTME TEAM Vamos começar por esse aqui pessoal, países baixos, aqui nós vamos colocar ouro, tá bom? Aqui pessoal, Premier, nós vamos buscar aqui ouro raro, ouro raro, tá? Ele tá aqui mais ou menos 1.200 pra baixo, tá? Ó, não tem nenhum, tá vendo? O que eles estão fazendo aqui? Geralmente pega e converte pra Premier, tá? E coloca aí pra vender 1.000, ó, tá vendo? Mesmo time mais ou menos, vende aí 1.200, tá? Eu uso ouro raro pra passar pra vocês aqui Então vamos subir aqui 1.400 Vamos ver que nós temos, ó, tá vendo? Ó, tem duas opções, geralmente ele vende, tá? Geralmente ele vende 1.400 Se tiver aqui em outra liga, tá, ó, tá vendo? Ó, 350, tal, não lança aqui 450 Venceu? Pega lá do Premier, converte ele pra Premier e lança 1.300, 1.400 Ele vende Geralmente, geralmente tem um técnico que sempre, ele sai aqui barato Você vai conseguir comprar ou vencer lance, tá? E já lançar no mercado aqui Por enquanto, ó, deixa eu ver, ó, não tem nenhum aqui Deixa eu te mostrar qual que é É esse daqui, ó, tá vendo? Ó, 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 850, tá? É esse daqui, perfeito? Ó, se você entrar aqui e ver se tem mais lança Se tiver, se pode dar Se não, ó, ó, o pessoal abusa, às vezes, pouco do valor, tal Mas o preço dele é mais ou menos 1.400, 1.500 Então aqui, 850 Já vamos pegar e já vamos vender Colocar pra vender aqui 1.400 no mercado, tá? Eu já comprei alguns, ó, lá, o 1.100, tá? Da Premier Ó, lá, o 1.200 E o nosso aqui que nós vencemos lança 1.800, beleza Ó, 1.400, tá? 1.800, 1.400 Aqui, ó, 1.200 Vou lançar aqui, ó, 1.500 nesse E no outro lá, 1.000 e... Vou colocar 1.500 também, tá bom? Pode ser que demore um pouco pra vender Mas ele vende Então é isso Você pode ir na conversão, ó Eu tenho algumas vendas aqui Vou até mostrar pra vocês, ó Ele tá aqui, ó, tá vendo, ó 1.200 Comprado aí, 800 pra baixo 700 Porém, eu vi que agora dá pra você ter um lucro maior, né? Já que não tem lá no mercado Então é interessante Os canadenses aqui, nem precisa falar Sempre muito bom, tá bom? Nós falamos aqui disso aqui Pegar uma unidade de 150 só, tá? 150 e lança aí 3.500 Ele demora muito pra vender Mas geralmente vem de uma unidade Então deixa e esquece, tá? Lança lá e esquece Aí você vai ver Vai vender lá Aqui, pessoal Vídeo anterior, ó Tá? Vídeo anterior Vocês vão lembrar quem pegou lá Aqui tudo, ó Tudo aqui é vídeo anterior Por pouquinho, né? E acima de 3.000, ó 2.000 e tal Tá bom? Quem perdeu, pega o vídeo anterior Aqui, ó Fácil de ganhar lance, tá? Essas duas aqui Vale 4.000 pra cima Tá bom? Vou tirar aqui, ó E já vamos colocar algumas pra vender ali, ó Que nós vencemos no lance, né? Ah, inclusive se você tá chegando agora É novo aqui Não conhecia o canal Clique em inscrever-se Deixa seu like Gostei Joinha Dedinho pra cima Meu ADD Manda um ADD Meu WhatsApp tá na tela Manda um ADD, tá? Eu te adiciono lá E nosso Insta tá na tela lá Lá é complementos, tá? Você entra lá É complemento do vídeo Então se você gosta de fazer investimento Eu tenho postado lá Alguns investimentos Beleza? É gratuito Só que pra você ter acesso lá Tem que ser inscrito aqui no YouTube Então já vê se você é inscrito Clique agora Inscrever-se Rumo a 100 mil inscritos, hein? Faltam poucos Então não sei não Falta pouquinha Ó, tá vendo? 150, ó Já vamos lançar lá, pessoal 3 e 400 3 e 500 E deixar Deixa lá, tá bom? Aqui um técnico uruguaio Tá vendo? Nós vencemos 400 Vamos ver quanto que ele tá lá O ouro, tá? O ouro E aqui, ó 1.200, 1.900 4 mil, pessoal 4 mil, ó Já vou entrar aqui, ó Dessa liga, desse clube, né? Não tem Então, ó 4 a 5 mil 4 a 5 mil Bom, vamos pegar aqui Uma vou lançar 5 E a outra vou lançar 4 Então, ó Já pegou aqui, ó Vamos lá 4 Perfeito 1.900 E a outra, pessoal Vou lançar aqui, ó Ó, é 4 e 700 Não tem lá no mercado, hein, pessoal Não tem Ganhamos por 1.800, ó Não tem, tá? Ó lá 7 Hum, dá pra até subir um pouquinho mais Mas eu vou manter aqui 4 e 700 Vamos colocar 5 nessa aqui, ó 5 mil Fechado Tá bom? Legal? Aqui a gente já falou bastante, né? Geralmente ela vende aqui, ó Desse clube, tá? Desse clube aqui Ela tem dois É desse clube Olha lá, ó Se peguei por 5 e 800 Geralmente vende a 7 aqui Vamos ver Não tem, tá? 7, 400 Uma barra Beleza E aí pode cair quanto aqui, ó? 400, tá? Ou até Bom, se tá 6 Vou colocar 5 Ó, 6 e 500 Beleza, 6 e 600 Tá no lucro, hein? Tá no lucro Aqui a gente já lança lá uns 3 e 400 Esse tá fora, tá? Beleza Vamos passando os técnicos aqui Então tem na Nigéria Tem aqui da Gana, tá? E Uruguai Uruguai foi 400 no lance Aqui também Snipe 400 E aqui, pessoal 1.000 e 1.000 Geralmente Da Nigéria Aqui ele sobe bastante, tá? E já vi ficar escasso 5.000 Mas agora tá mais ou menos 1.500 aqui Vamos fazer lá o filtro Então a gente vai mostrar aqui, pessoal É... Ah, claro Se você tá naquele primeiro filtro Que eu mostrei E quiser converter Vamos supor que você pegou um ouro lá É... Dos Países Baixos Holanda lá E quer converter pra Premiere Aí você vem aqui, ó Premiere, tá bom? Olha lá O consumível lá em cima, tá? Consumível Aí vem, liga aqui E vem aqui, ó Premiere Beleza Você vai dar um lance de 150, tá? Ganha a carta de 150, ó 150, 150 Já deram aqui, ó Então você vem, ó 150, tá? Quiser rápido Você vai comprar 200 Vai perder 50, tá? Então você dá só um lance mesmo De 150, ó 150 coins Você já fica Um lucro maior aí Tá bom? Legal E aí ganhou Converte, tá? O técnico E lança Por 1.500 1.400 Geralmente o pessoal faz aí Com ouro comum também Lançando 1.000 Aí o lucro é um pouco mais baixo Mas é lucro, tá bom? Vamos entrar aqui, pessoal, ó Outros técnicos Que estão bons aqui, ó Vamos passando na sequência aqui, tá? Canadense a gente já falou Sempre falou Colômbia Tá 5.000 coins Tá? 5.000, ó Não tem Opa Caiu aqui Ó, 5.000 Não tem mais Tá vendo, ó 5.000 Então se ficar só no Snipe Comprou abaixo de 3 Às vezes sai de 200, tá? Pessoal desavisado Lança aí Tirando os packs Nos pacotes E aí lança aqui no mercado, tá? Vale a pena ficar de olho Ó, nós temos aqui, ó Técnicos da Coreia do Sul Também Que tá mais ou menos 3.000 coins Então, ó 1.000 não 2 não Ó, ó Eita Mano, vou comprar aqui, hein Vamos comprar Porque tava 3.000, hein Vou comprar E vou lançar 3, né? Vou lançar 3 aqui 3 2.900 fake 2.200 comprado Um compensa o outro Então, vamos lá 2.900 E vamos pesquisar lá Pra ver Se tem até mais, né? Vamos ver aqui, ó Fazer uma pesquisa aqui Rápida 2.3 Olha, mano Tem 2.600 É Mais ou menos aí Os 3.000 Aí você vai acompanhando, tá, pessoal? Geralmente Não tinha nenhum aqui, tá? Agora tem Então, fica de olho aí Vamos ver se tem Ó, aí só tem 2 Só que, ó 2.000 não vendeu, tá? Só que tão lançando 5.000 Tem um de 2.800 aqui Hum, interessante, hein? Fica de olho Talvez, pessoal Se faça o filtro aqui, ó Mano, caiu 400 Caiu 500 Compraria, né? Lançaria aí uns 2 E tal Acompanha Ele tá acima de 2 Podem ver, tá? Qualquer um acima de 2 Tem um lance aqui Acho que vale a pena Acompanhar aí Os técnicos Da Coreia do Sul Que estava 3.000 coins aqui, tá? Vamos fazer mais uns aqui Estados Unidos DE Aqui, pessoal Ele tava mais ou menos Mais ou menos 5.000 coins Tava escasso Vamos ver? E é isso mesmo, ó Não tem, pessoal Ó, tá? Então, vê se você tem no clube Se não Fica ou no Snipe, tá? E aí comprou abaixo de 4.500 Lançou 5 4.500 Lançou 5 Caiu 3 Caiu 2.000 coins Lançou aí, tá? Podemos ir lá no Uruguai Só pra gente ver aqui Então, no Uruguai A gente sabe que tem algumas opções aqui De 700 Vai ser 600 Bronze, tá? Ó lá Bronze, beleza? Tem até mais barato aqui E não vendeu, tá? 32 Ó 600 Vendendo Bronze Então a gente vai no Ouro dele aqui, ó Pronto No Ouro dele aqui Mais ou menos Ó 700 Não 800 Mais ou menos 1.000 aqui Preço dele, ó E já subiu, ó Não tem, pessoal, ó Então, ó 1.800 Não vendeu 47 minutos Então 1.700 Pode vender Aí tem um lance Tá vendo, ó Vamos dar esse lance aqui Tem alguns lanças, pessoal Mais baixo, tá? 1.800 Agora, nesse momento Vou lançar aqui 1.500 Ó lá Já vendeu um aqui, ó Vamos ver o que foi Ó lá Já vendeu aqui Começou a vender os técnicos lá 1.500 1.500, tá bom? Beleza Comprado aí 1.800 1.000 e 1.100 É... Eu vou lá Na compra E já vamos lançar aqui, ó Xô Ó Tá vendo, ó 400 Então vamos lançar aqui, ó 1.600 E vamos deixar Tá? Vamos deixar É... Nigéria e Gana Vamos lá Vamos na Nigéria E vamos na Gana Pra gente já tirar esses daí Também Então, ó Não vendeu ainda nada Só um, né? Então, beleza Ó Tirou aqui Tirou aqui Nigéria volta MN Ó Nigéria Aqui, ó Vamos ver quando que ele tá Neste momento 1.200 Ó 1.400 1.300 Ó, pessoal 1.400 Por aí Pode vender Tá vendo, ó 1.300 Ó 1.300 1.400 1.200 Venderia Eu vou manter, pessoal 1.400 1.400 Eu sei que tem um ali Ele tá acima De mil Também Então, vamos entrar lá Opa Já vendeu alguma coisa Aqui, ó Vamos ver Ó Ah, beleza, pessoal Os técnicos Aqui, ó Então, Coreia já vendeu E Uruguai, ó Tá vendo, ó Show de bom Então, ó Coreia Interessante, tá Embora Até tinha Ou tivesse um A Mas ele Deu pra vender Tá vendo, ó Bom Eu falei Gana, né Gana Ó Vamos pesquisar aqui, ó Pra ver Como que tá 1.200 Não 1.400 Ó Eita 1.300 Vamos subir um pouquinho mais Só pra ver o que que tem aqui 1.600 Mano Vou comprar aqui, ó E vamos lançar Bom Vou lançar aqui Até uns 1.800 Tá Então, esse de 400 Pessoal Eu vou segurar aqui O preço dele, tá Nos 1.500 Na média E aqui, pessoal 3, 4, 5, 6 Mano 1.700 Eu vou colocar Legal Aí você tenta ver Se tem lance, ó Vamos ver se tem Um lance próximo aqui Ó Tem um lance de 400 Vou dar aqui 450 Pessoal Não tá dando nada Tem mais um de 150 E acabou Tá, ó Então, só tem mais um aqui Caiu ali 400 Novamente E tal Dá pra comprar E já vender Tá bom, pessoal Outro aqui, ó C Costa do Marfim Tá escasso, tá Neste momento Escasso Então, ó 5.000 coins, ó Não tem Caiu lá a costa do Marfim 5.000 Tá bom Tá bom É... Vamos no Colômbia Que já falou, né Tá 5.000 Gana, Coreia Nigéria E país É isso, pessoal Terminou, tá Aí vamos ver O Brasil, hein Sempre sabe que ele tá bom Também, né Vamos ver aqui Quanto que ele tá aqui, ó Vamos ver aqui, ó 1.200 Não 2 Ó 3.000 Ó Mais ou menos 3.000 Vendendo aqui Mas isso aqui já é praxe, né Ó lá, ó 3.000 Tá O restante Poucos sabem aí E tá Tendo uma rentabilidade boa Ó Vendeu mais uma aqui, ó Vamos ver se foi esses da Dano Aí, ó Coreia, tá vendo? Ó Tá vendo? Então Não tá difícil não, pessoal Pagamos 400 Tá bem fácil aí Tá Espero que vocês consigam aí Bons lucros aqui Eu trago o resultado De todas as vendas aqui Desses técnicos Que nós lançamos neste vídeo E aquelas jogadoras mais caras, né No próximo vídeo Espero que vocês já estejam inscritos aqui no canal Se não, clique agora Última oportunidade agora Clique em inscrever-se Tamo junto Abraço Tchau